Ei, doutor, seja lá qual que for, tira minha mãe desse caô Que eu respondo que cê perguntou, oh Era eu, minha é, meu confirmo senhor Não tinha campanha e nem vapor, deve ser por isso que moiou Tava tudo intocado, no meio do mato muqueado Nem do carinho eles precisaram, foram me buscar lá no barraco Já só tá logo papo, eu me lembro que isso eles falaram Encontraram meu refrigerado, e a casa caiu pro meu lado Não sou nenhum coitado, também não sou privilegiado Eu confesso, procurei trabalho, mas é que nem pra entrevistar me chamaram Não é justificado, o meu erro eu reconheço, é claro Mas talvez se o governo tão falho me desse emprego, não tava algemado Ei, doutor, cê tira minha mãe desse caô E bate o martelo, seja lá qual for, foi um por dinheiro, dois por amor Ei, doutor, cê tira minha mãe desse caô E bate o martelo, seja lá qual for, foi um por dinheiro e dois por amor Ei, doutor, cê tira minha mãe desse caô E bate o martelo, seja lá qual for, foi um por dinheiro e dois por amor Ei, doutor, cê tira minha mãe desse caô E bate o martelo, seja lá qual for, foi um por dinheiro e dois por amor Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Ei, doutor, seja lá qual que for Tira minha mãe desse caô Que eu respondo que cê perguntou Era eu, minha, é, meu, confirmo o senhor Não tinha campanha e nem vapor Deve ser por isso que moiou Tava tudo intocado No meio do mato muquiado Nem do carinho eles precisaram Foram me buscar lá no barraco Já toto logo o papo Eu me lembro que isso eles falaram Encontraram o meu refrigerado E a casa caiu pro meu lado Não sou nenhum coitado Também não sou privilegiado Eu confesso procurei trabalho Mas é que nem pra entrevistar me chamaram Não é justificado O meu erro eu reconheço, é claro Mas talvez se o governo tão falho Me desse emprego não tava algemado Ei, doutor Cê tira minha mãe desse caô E bate o martelo seja lá qual for Foi um por dinheiro e dois por amor Ei, doutor Cê tira minha mãe desse caô E bate o martelo seja lá qual for Foi um por dinheiro e dois por amor Ei, doutor Cê tira minha mãe desse caô E bate o martelo seja lá qual for Foi um por dinheiro e dois por amor Ei, doutor Cê tira minha mãe desse caô E bate o martelo seja lá qual for Foi um por dinheiro e dois por amor Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Foi, foi, foi Foi, foi Foi, foi Foi, foi Foi, foi Foi, foi